Eu sou W. Belemos, sou instrutor da ISAG, mestre em literatura brasileira, doutor em literatura comparada, e estendo a todos e todas boas-vindas ao Humanitas, ciclo de palestras, debates e diálogos. É com alegria que o Museu da Justiça, com o objetivo geral de fomentar, em especial, aproximações entre o direito e as demais humanidades, dá continuidade às atividades do programa Humanitas, ciclos de palestras, debates e diálogos em formato virtual ainda, neste dia 25 de maio, às 17 horas, cujas ações têm o propósito específico de promover a cultura humanística, filosófica, científica e artística. Em sua décima edição, intitulada Uma Breve História da Defesa dos Animais, o Humanitas conta hoje com a presença da pesquisadora e ensaísta Lúcia Frota Pestana de Aguiar, vice-presidente do Fórum Permanente da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o Fórum Permanente de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, Cláudio Cavalcante, pós-doutora, doutora e mestre em direito pela UNESA, a convidada também é autora das obras animalistas A Questão Animal e Seu Acesso à Justiça, Um Paradoxo no Direito, que é este livro que eu já mostrei para vocês. Visão Pós-Humana, é o subtítulo, entre o sagrado e o justo, é obra publicada em 2021 pela editora GZ, e A Tutela Preventiva na Proteção dos Animais, que é de 2015, pela editora Max Limonade. Lúcia Frota Pestana foi secretária-geral da Emerge no bienio 2019-2020, e atualmente é diretora da Escola de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É também membro da Law and Society Association desde 2016, e professora da Universidade de Estácio de Sá desde 2000, e da Exage e da Emerge. A palestrante falará sobre as duas principais correntes animalistas, o abolicionismo e o bem-estarismo animal, à luz de diversos autores e da libertária e ousada crítica literária. Após a sua palestra, a professora Lúcia Frota Pestana será entrevistada por mim, e nessa sequência o público também poderá conversar com a convidada e direcionar perguntas, seja abrindo a câmera aqui, ou o áudio, ou enviando as perguntas pelo chat. O evento conta com o apoio das equipes de produção, representada hoje por Sara Machado, e do educativo do Museu da Justiça, representado aqui pela Ludmilla D'Ângeles, além da coordenação e mediação minhas, e do poeta e crítico Ricardo Vieira Lima, que é doutor em literatura brasileira pela UFRJ, e editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, da UFRJ. Nós somos gratos pela parceria que surgiu entre o Museu da Justiça, a direção do Museu da Justiça, hoje a diretora está conosco, Simone Fontarigo, e ela é uma das responsáveis pela parceria com a ESAGE, que tornou possível que essas atividades realizadas no âmbito do museu possam contabilizar pontos para o processo de formação dos servidores. Isso tem sido extraordinário, porque tem contemplado o interesse dos servidores para uma formação mais ampla, que associa o direito a uma série de outras áreas do âmbito das humanas, das ciências e das artes. Então, estendo a boa tarde, boa tarde, as boas-vindas à nossa convidada, e passo a palavra à professora Lúcia. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muitíssimo essa grandiosa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu fiz questão de manter o nosso fundo virtual aqui. Eu estou num lugar muito igual ao do nosso anfitrião, do querido Lemos. Eu tenho também uma porta aqui desse belíssimo prédio, porque nós somos vizinhos aqui atrás de mim, mas estou com o fundo virtual da ESAGE, com muito orgulho, porque esse fundo virtual foi elaborado agora na nossa gestão, com meu total envolvimento, inclusive na parte gráfica, para a gente poder inventar uma nova identidade visual para a ESAGE e reposicionar a Escola da Administração Judiciária em pró dos servidores. E eu mantive esse fundo justamente para manter a nossa parceria. Quando o anfitrião me definiu, ele esqueceu de colocar voluntária do museu, com muito orgulho, que hoje, então, estou selando esse meu voluntariado, que desde a nossa primeira reunião, em que a gente estava tentando justamente pontuar nessas atividades, que são atividades extremamente culturais do museu, eu já imediatamente me coloquei como uma pretensa voluntária. E hoje, então, eu estou debutando no museu, com muito orgulho, e assim eu faço para falar de um tema que é a minha missão de vida. E, realmente, eu estou aqui com muita alegria, com muita satisfação, e tenho certeza que vai ser uma oportunidade grandiosa para a gente tocar alguns corações, né? Se a gente tocar um coração, a gente já está conseguindo modificar o mundo. Peço desculpas à nossa audiência pelo uso desses óculos, que estão sendo necessários. Eu estou aqui com uma lesão de esforço repetitivo visual. É uma conjuntivite alérgica, mas que o uso excessivo de telas tem me agredido muito a parte visual, mas eu acho que também outros fatores, outros alergenos. E eu, se tiro o óculos, eu sem parar para pensar, eu coço o olho e está piorando, porque eu já estou com uma bolinha aqui. Estou com todos os atendimentos médicos ideais para isso. não é infecto contagioso, é apenas alérgico, por isso que eu estou aqui trabalhando, mas, de qualquer forma, é um impedimento de eu ficar mais à vontade. Então, peço desculpas pelos óculos, mas eu não poderia deixar de fazer a palestra, deixar de aproveitar essa oportunidade, só por causa desse pequeno impedimento. Na verdade, eu acabei de sair de uma palestra agora que fala exatamente sobre isso, que é da nova divisão de acessibilidade e inclusão do Tribunal de Justiça. E a diretor, a presidente, a desembargadora Regina Lúcia Passos, ela acabou de falar uma coisa que eu até anotei, porque, na verdade, é como eu penso também. Somos todos pessoas com deficiência em potencial. Nós todos temos uma falibilidade como seres humanos que nos é atávica e também uma fragilidade diante da vida, uma vulnerabilidade diante da vida. E, nessa medida, qualquer coisa pode nos tirar um pouco do prumo, mas a gente tem que permanecer firme, não pode deixar que isso nos impeça de fazer coisas que a gente realmente acredita que são importantes. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento, para começar a conversar com todos vocês. E já peço a vocês um pouquinho de tolerância, porque eu vou explicar alguns conceitos que são importantes para a gente poder travar aqui um debate culto à altura do museu e à altura do nosso anfitrião. Então, algumas coisas a gente vai falar de uma forma mais técnica, mais jurídica, mas eu vou tentar passar de uma forma amena por todos os termos que são muito herméticos. E aí, quando a gente fala em termos herméticos, a gente vai lá para a Hermes Trimegista e a gente já pensa que pode fazer um outro evento no museu falando sobre as leis herméticas. Enfim, muita coisa vem aí boa pela frente. Mas, então, vamos lá. O que é o pensamento animalista? Porque eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha o título que o evento tem, Uma Breve História da Defesa dos Animais. Uma Breve História da Defesa dos Animais reporta a breve história da humanidade, que, na verdade, foi escrito recentemente pelo Yuval Noah Harari, que é um historiador, um historiador judeu-palestino, que nasceu no mesmo dia do meu aniversário e no mesmo dia do aniversário do precursor da defesa animal no Brasil que eu vou trazer para vocês, dia 24 de fevereiro. Então, essa obra dele, Uma Breve História da Humanidade, deixou de fora os animais, de certa forma, mas ele toca em vários pontos que são, assim, triviais. Inclusive, eu usei no meu doutorado porque ele fala de pontos que tangenciam outros pensadores. Então, basta um estudo mais crítico que a gente chega lá. E aí, então, nossa conversa começa com uma breve história da defesa dos animais. Agora, para a gente falar sobre a defesa dos animais, a gente tem que falar sobre as correntes animalistas, que são duas correntes que, na verdade, se bicam o tempo todo e os animais continuam sem a devida proteção. Então, quando a gente fala sobre o pensamento animalista, a gente fala sobre o abolicionismo e o bem-estarismo, né? Essas duas correntes, o abolicionismo e o bem-estarismo, começaram na década de 70. Mas, enquanto elas começaram academicamente, a gente tinha uma expectativa de que a gente ia poder, enfim, defender os animais. Mas já passou-se aí muito tempo, desde a década de 70, praticamente 50 anos, né? Já se passaram. E a gente continua com os animais na Berlinda, sem a devida defesa. Então, é claro que eu farei uma crítica ao abolicionismo e ao bem-estarismo, com certeza, tá? Na verdade, a crítica nem é o abolicionismo, não. A crítica é a interpretação apenas acadêmica de um tema que é tão importante para a nossa sociedade. O abolicionismo, a gente vai falar e vocês vão... Eu também quero ouvir a postura de vocês a respeito disso. Bom, o que é o pensamento animalista? Faço quatro perguntas aqui. Direito ambiental é o mesmo que direito animal ou do animal? Direito dos animais existe? Direito animalista, afinal, o que é? Então, o que é o pensamento animalista? Hoje eu poderia dizer para vocês que o pensamento animalista abrange todas as correntes que colocam o animal numa posição de protagonismo. seja uma corrente bem-estarista, uma corrente abolicionista, uma neo-welfare, que é uma nova corrente de bem-estar animal, ou qualquer outra que, porventura, ainda venha a surgir. Então, o animalismo, ele, na verdade, implica em colocar o animal como protagonista de uma discussão, que é uma discussão técnica, acadêmica, e pode ser também uma discussão normativa, e jurídica. Direito ambiental é o mesmo que direito animal ou do animal? Claro que não. O direito ambiental, ele é mais abrangente, e ele é tão abrangente que ele abrange a fauna e a flora dentro do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como consta na nossa Constituição Federal, no artigo 225. Mas, o direito dos animais, ele seria abrangido pelo direito ambiental, se o direito ambiental fosse corretamente aplicado e responsabilizado. Entretanto, o direito ambiental criou uma faceta um pouco comercial demais, criou-se taxas, valores exorbitantes para danos ambientais, eu não estou desfazendo de nenhuma questão ambiental. Mas, o professor Fábio Oliveira e o professor Daniel Lourenço têm um artigo publicado que eu gosto muito, que eles falam sobre os ambientalistas, sobre o direito ambiental, eles falam heróis da natureza e inimigos dos animais. O que eles estão querendo dizer com isso? Que o direito ambiental rompeu com a defesa animal. O direito ambiental vira as costas para o direito animal, para o direito do animal, para a preocupação com o sofrimento animal. Então, hoje, a gente tem que tratar separadamente, porque eles não fizeram, na verdade, na defesa do ambientalismo, eles não olharam corretamente para o animalismo. mas seria, sim, um gênero do qual é a espécie, o direito do animal ou direito animal. Direito dos animais existe? Hoje, pela Constituição Federal, pelo nosso Código Civil, a gente não teria como falar em direitos dos animais. A gente ainda está engatinhando em direitos humanos, em direitos do homem. Então, os direitos dos não humanos ainda são uma meta para a gente alcançar. É claro que eu quero chegar lá, é claro que todos os animalistas querem chegar lá. Mas existe hoje, na lei positivada? Bom, eu faço uma interpretação, uma interpretação ampliativa e crítica do artigo 225, e eu coloco eu, Lúcia, desde a minha obra A Tutela Preventiva na Proteção dos Animais, eu coloco o animal como um micro-bem ambiental inserido no macro-bem ambiental. Então, foi a minha dissertação de mestrado, eu fundamento, eu explicito, eu coloco, mas, tecnicamente, isso não está tão claro assim. Então, você atribuir ao animal um direito vai ficar um pouco na contramão do que tem o Código Civil, porque o Código Civil ainda não tipifica o animal como detentor de direitos. Eu quero chegar lá? Quero. Mas eu sou uma profissional da área jurídica, eu sou professora de processo civil há 21 anos, eu não posso esquecer toda a temática que me faz ambientar as minhas aulas. Então, eu tenho que falar, tecnicamente, para vocês que a gente ainda está em baby steps, passinhos de bebê, para a gente conseguir chegar até lá. E, afinal de contas, o que é o direito animalista? Então, o direito animalista é um direito positivado e doutrinário que tem reunido várias leis, como a Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, a lei que agora é chamada de Lei Sanção, todas as leis que, de alguma forma, o animal tem protagonizado, tá? Na verdade, elas são reunidas naquilo que nós chamamos de direito animalista. Mas isso não é um código, não é um compêndio, nós estamos construindo. E o maior defensor aqui nós temos é Cláudio Cavalcante, que ainda no início da defesa legislativa que ele fez a favor dos animais, ele deu essa declaração. Tenho a certeza de que a defesa dos direitos dos animais será a política do terceiro milênio. Cláudio foi eleito duas vezes vereador, única e exclusivamente com uma bandeira de defesa dos animais, emplacou mais de 25 leis na defesa dos animais no município do Rio de Janeiro, que até hoje estão em vigor, e eu vou mostrar para vocês. Emplacou também a CEPDA, que foi a Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais, cuja primeira secretária está aqui na tela, Maria Lúcia Frota. Eu estou falando nada mais, nada menos, tenho que identificar, não posso ignorar, do meu padrasto, Cláudio Cavalcante, que na verdade era um pai para mim e da minha mãe, que foi a idealizadora de tudo isso, e uma expoente cultural de humanidade inigualável, porque ela é psicóloga, ela é psicanalista, ela é uma literata, professora de latim, grego, e sem cultura ela não teria como reunir tantos argumentos para convencer o Poder Executivo a criar uma Secretaria Especial de Defesa dos Animais. Ela conseguiu, e essa secretaria foi pioneira, ela estabeleceu um corte epistemológico, que foi, na verdade, a criação de um método único e exclusivo de controle populacional dos animais no município do Rio de Janeiro, que foi a esterilização gratuita. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Isso aí é uma política da URB, tem muita coisa para ser falada. Mas, enfim, no Legislativo, Cláudio Cavalcante, depois ele foi eleito deputado também, mas acabou não assumindo, ele continuou o mandato dele na Câmara, esse é um outro assunto longo, mas, na verdade, as leis dele foram precursoras, ele emprestou toda a força dele, a imagem dele como grande ícone da teledramaturgia e da dramaturgia brasileira, ele emprestou para defender os animais, assim como Brigitte Bardot o fez na época dela também. Então, nós temos esses expoentes que a gente tem que valorizar. E aí vem a questão animal, o tema desse meu livro, fruto da minha tese de doutorado, que, na verdade, foi um trabalho de quatro anos, que não são quatro anos, aí a gente escreve e termina uma defesa de algo que vem sendo esculpido durante a nossa existência. Então, eu acho que eu tenho a minha idade toda defendendo os animais, desde que eu nasci eu estou defendendo, porque eu cresci numa família de defensores de animais. Então, a questão animal, eu digo, eu chamo de questão animal e não de direitos animais, porque a questão está em aberto, nem sequer a defesa oficial do animal, a titulação, o status jurídico do animal nós não temos na nossa lei positivada. Nós não temos um artigo de lei que diga o que o animal é, nem o que o animal não é. Então, o Código Civil nosso está defasado e a gente vai fazer essa crítica também. Mas, já que a gente está aqui num evento de humanidade, de literatura, Então, vamos falar um pouco do aspecto literário de tudo isso. Sofrer é o maior mal, por Harry Salt. Suffering is suffering. Quer dizer, o sofrimento, ele é sempre feio, ele é sempre terrível, ele é sempre cruel. Nada justifica um sofrimento gratuito. E é isso que a gente tem que mostrar hoje aqui. O animal hoje está sofrendo. Existe um livro que diz que, para os animais, o mundo é uma eterna treblinka. É um eterno campo de concentração. Especialmente para os animais das factory farms, os animais de produção, os animais que estão em cadeia de produção nas fazendas, na indústria de laticínios, na indústria agropecuária, lá é um eterno campo de concentração. E, para a gente também falar de tudo isso, a gente tem que lembrar do conceito de especismo, por Richard Ryder. Richard Ryder é um psicólogo inglês que, na década de 70, ele construiu, e ele conta mesmo num artigo que foi tomando banho que ele construiu essa expressão, o especismo, propriamente dito. Ele construiu a partir de outros tipos de preconceito, como racismo, como sexismo. Ele teve um insight para dizer peraí, quando eu não reconheço um membro de outra espécie como um igual, quando eu não reconheço o sofrimento de um animal, eu estou sendo especista. Ok? E aí, Richard Ryder é muito valorizado e muito trabalhado, tecnicamente, pelo direito animalista. Nós temos também a teoria dos direitos dos animais de Tom Reagan. Tom Reagan tem uma história incrível, porque ele era açougueiro. Ele foi açougueiro, e num determinado momento da vida dele, ele entendeu o sofrimento dos animais, rompeu com tudo aquilo, se transformou em vegetariano, vegano, defensor e criador, junto com o movimento abolicionista, da aversão a qualquer tipo de uso do animal para benefício do ser humano. Olha como ele rompeu, como ele deu um salto quântico. Então, Tom Reagan é um dos grandes expoentes do direito animalista. E a esquizofrenia moral da humanidade, conceituada por Gary Francione, que, na verdade, é um ativista também dos direitos dos animais, que ele faz críticas, como aquela história que alguns defensores defendem, que é você ter a vaca e, do fim ao cabo, você vai lá, mata a vaca e come a vaca. Então, como é que é isso? Ter a vaca e comê-la. Ele faz umas críticas, ele coloca como é que é onde fica a relação de afeto, ele diz que o ser humano, na verdade, é um eterno esquizofrênico moral em relação aos animais. E aí, é dentro disso tudo que surge os movimentos de bem-estarismo e abolicionismo. E para a gente situar a polêmica, a gente tem que mostrar a polêmica do paradoxo que a gente tem no direito brasileiro. Então, eu estou situando com vários toques aqui, doutrinários, sei que eu não vou exaurir o tema, estou fazendo um sobrevoo, porque isso é um tema muito rico e que abre várias sidetracks, várias outras, outras searas do saber que mereceriam um aprofundamento maior. E temos também a visão utilitarista do New Welfare, ou Novo Bem-Estar Animal, que é trazido por Peter Singer. Mas Peter Singer é curiosíssimo, porque, na verdade, ele é um expoente super bem aceito nas faculdades de filosofia. Ele trouxe, filosoficamente, Jeremy Bentham para um patamar em que os jovens começam a gostar da questão, de discutir toda a questão animal. mas ele, na verdade, é um bem-estarista, ele não é um abolicionista, ele admite o uso do animal para certas coisas e ele fecha muito com a indústria farmacêutica. Então, Peter Singer é curioso, porque ele tem um carisma fantástico, a gente não pode simplesmente ignorá-lo, mas a gente tem que fazer a hermenêutica filosófica, a gente tem que fazer a leitura crítica do Peter Singer. Bom, aí introduzimos aqui a questão do animal pela lei civil brasileira. Onde é que está o animal na lei civil brasileira? Bom, no Código Civil, nós temos dois livros dentro do Código Civil, o livro de pessoas e o livro de bens. E aí vocês podem perguntar, em qual desses dois livros está o animal? Pois bem, em nenhum deles. Ele não é pessoa, não é bem tecnicamente, mas se a gente for ter que capturar, a gente vai entrar, já que ele não é pessoa, porque a personalidade do homem dá-se com o nascimento com vida. E, na maioridade, ele alcança possibilidades de se autogerenciar. E o nascituro tem expectativa de direito. Bom, a gente vai estudar a lei e a gente não consegue achar o animal no livro das pessoas. Quando a gente vai estudar os bens, os bens imateriais, a propriedade intelectual, a gente consegue dar uma forçada e colocar os animais lá. Como bens, o quê? Como é que se posiciona a doutrina? Como bens se moventes. A doutrina fala que o animal é um bem que se move por ele próprio. Então, o animal é um bem do dono, do dono, que agora a gente tecnicamente não chama mais de dono, né? A gente chama de tutor. Mas, ele pode se mover por moto próprio. Então, o animal é coisa. O animal, pela lei civil, é coisa, gente. E o animal sem dono? O que é o animal sem dono? Ah, então, o animal sem dono, já que ele é coisa, porque ele tem dono, se ele não tiver coisa, ele é uma... Se ele não tiver dono, ele é uma não coisa. Ele é um não ser. Ele é um não ser, uma não coisa. Como assim? O animal sem dono é res nullius. Quer dizer, coisa de ninguém. Só rindo, né, gente? É uma tristeza que a nossa lei civil ainda esteja tão atrasada. Porque é claro que o animal, claro, óbvio, que o animal sente que o animal sofre, o animal tem luto, saudade, dor, amor, afeto, solidariedade, fraternidade. Então, o animal, ele... ele tem afeto. Olha essa imagem, gente. Um passarinho com um gatinho. Ele tem afeto. Ele sente, ele sofre. Ele luta pelos seus semelhantes. não tem mais como se ignorar. A ideia decartiana de Descartes, cartesiana, perdão, poderia ser decartiana também, mas é cartesiana que a gente chama, de René Descartes, de que o animal, o grito do animal é a mesma coisa que uma máquina rangendo por falta de óleo, uma máquina não oleada. Isso está completamente superado pela ciência. A ciência já provou que o animal sente, sofre, que o animal desenvolve laços de afeto com o seu tutor, com humanos ou não humanos. Então, isso a gente não pode mais ignorar. Nós já estamos num momento da nossa civilização que certas coisas não são mais aceitáveis. Então, já vi que já entrou mais gente aí, né? Graças a Deus. Nós estamos com mais de 300 pessoas nos acompanhando. São tantos corações, né? Então, que maravilha. Muitas manifestações de afeto aqui em harmonia com a sua fala. Muito obrigada. Só posso agradecer. Então, eu vou pegar desse gancho, né? De onde a gente estava falando que, na verdade, a nossa lei brasileira está muito atrasada no que tange a ciência animal. Ou seja, vou repetir algo que é muito importante. O pensamento de René Descartes que foi um pensamento que direcionou muito a humanidade, já que a gente está aqui no Humanitas, né? A pensar que os animais não eram capazes de sentir. Ele já está completamente defasado. Não se fala mais em René Descartes e no cogito logo sou para excluir os animais. Não se fala mais nessa questão de que o animal ao gritar, ao emitir um grito de horror, de pavor, de sofrimento, ele se equipara a um relógio mal-olhado, sem óleo, que era o que Descartes falava. Não existe mais isso. Então, a ciência animal está comprovada, está comprovada tecnicamente pela ciência, pela ciência daqueles que estudam o comportamento dos animais, né? Então, pelas ciências biológicas, biomédicas, pela ecologia, pela cinecologia. Então, não há mais que se falar que os animais não sentem dor, afeto, luto, sofrimento, saudade, paz, harmonia, conforto, aconchego. Tudo isso os animais sentem assim como nós porque eles são seres que vivem, né? E o que é a proteção animal? Então, olha essas imagens aqui. Eu estou aqui num abrigo, né? Essa aqui é a minha filha. A minha filha já trabalha na proteção animal, ela já defende. E essa que não quis aparecer que está aqui no centro é a dona desse abrigo que é uma pessoa fantástica. Ela se esconde muito porque ela diz que quando ela aparece, no dia seguinte, aparecem caixas e caixas de filhotes na porta dela, né? Mas esse é um abrigo de animais onde tem gatos, cachorros, vários animais que ela recolhe e encaminha para adoção, recupera e encaminha para adoção. Então, a gente trabalha ajudando esses abrigos independentes, né? Ajudando a causa. É um dos vários, né? Tem vários outros que a gente trabalha, mas esse aqui eu levei a minha filha para trabalhar junto à escola dela, também, junto aos colegas, para começar a dinamizar a importância da questão animal. Bom, a equidade intergeracional e a Constituição Federal de 1988. O que está acontecendo aqui? Eu estou mostrando animais que já estão em extinção, né? Eu estou mostrando para vocês que a equidade intergeracional é a nossa Constituição datada de 1988 garantindo como direito fundamental das futuras gerações à conservação da natureza, com toda a sua fauna e sua flora. Como é que é isso? É que nós temos o dever para com as futuras gerações, aquelas que ainda não nasceram, gerações que nem sequer nasceram, não vão conhecer o mundo como nós conhecemos hoje. E a nossa lei maior, a nossa Constituição, ela simplesmente, gente, ela é uma lei de vanguarda maravilhosa, que quando eu vou para um Congresso Internacional e eu exponho o artigo 225 da Constituição Federal, eu bato no peito com orgulho, porque eu sou aplaudida. Nossa, isso existe no Brasil desde 88, isso é fantástico. Pois é, só que nós estamos desconstruindo o artigo 225, isso é tema para outra palestra, mas a gente tem muito aqui falar a respeito de trabalhos que têm sido feitos até com ativismo judicial para desconstruir o artigo 225. O artigo 225 com ativismo legislativo e ativismo judicial por conseguinte também, desavisadamente, veio a descaracterizar toda a roupagem que o constituinte originário deu. Então, na verdade, foi criado um novo conceito de crueldade, com a Emenda Constitucional 96 de 2017, se excluiu daquele patamar de total proteção ambiental, se excluiu animais, por exemplo, que são usados no entretenimento. Ah, vaquejada pode, rodeio pode, enfim, e muitos outros temas para a gente discutir futuramente. mas eu quero alertar todos vocês que nós já estamos vivendo a sexta extinção em massa. Ela já foi deflagrada e ela é a única, exclusivamente, causada pelo ser humano. é muito grave a nossa situação. Bom, para e passo a isso, mais uma vez, o paradoxo. Paradoxo. Por isso que eu botei o título da minha obra Um Paradoxo no Direito. A questão animal, seu acesso à justiça, um paradoxo no direito. Olha o paradoxo. Eu tenho aí uma tutora de 73 anos que tinha um animal há 23 anos. Esse animal foi retirado dela por uma denúncia de um vizinho. Aí veio um agente ambiental que tirou, a tutora quase teve um infarto, teve problemas sérios de saúde, o animal também. Isso chegou ao ponto do STJ, ministro Ove Fernandes, no acordo um belíssimo precursor, reconhecer a dignidade animal, que é também chamada de dignidade ecológica. É incrível, né? O STJ reconhece os direitos e a dignidade de um papagaio em uma decisão judicial. Isso parece que não está em consonância com todo o resto. não está em consonância, gente. Não está de acordo com tudo que a lei civil fala. Não está de acordo com a própria lei ambiental. Está a quem? A nossa lei está a quem? O STJ correu atrás e conseguiu admitir a dignidade ecológica. conseguiu admitir. Mas isso tem que ser pulverizado por toda a nossa lei. Então, o que eu chamo atenção para vocês? Na verdade, a importância de toda a formação jurídica dos colaboradores do Poder Judiciário, dos servidores, a importância dos assessores de órgão julgador, dos magistrados, dos assessores de magistrados, que cada vez mais têm que saber como fundamentar tecnicamente, com base na lei, mas também com base na doutrina, a dignidade ecológica. Lembrando que existe esse paradoxo, mas existe já uma decisão precursora, tema que a gente pode trabalhar tecnicamente muitíssimo. nosso anfitrião me apresentou como vice-presidente do Fórum Permanente de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais. Essa conquista eu devo ao desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, que me escolheu na ocasião para iniciar esse fórum, para presidir o fórum. Então, na verdade, quando ele iniciou e nos cinco primeiros eventos do fórum, eu era presidente do Fórum de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, a quem o desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, então o diretor Geraldo Emerge, nomeou de Fórum Permanente de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, Cláudio Cavalcante, eternizando a figura de Cláudio Cavalcante, que foi realmente um grande expoente nosso no município do Rio de Janeiro e a quem eu devo a minha total gratitude, gratitude, gratidão, por essa grande oportunidade de poder desenvolver um locus privilegiado de debates na Escola da Magistratura. Agora, quem preside o Fórum Desembarrador é Cláudio Brandão, mas ele continua me permitindo gerenciá-lo como vice-presidente, na verdade, por toda a especialização que eu tenho desenvolvido na área e eu fico realmente muito engrandecida, muito honrada e é algo que eu pretendo dar continuidade com todas as minhas forças como uma missão de vida. Eu sou egressa da Emerge, eu fui formada pela Emerge no ano de 2000 e eu já saí das salas da Emerge para ministrar palestras e aulas durante toda a minha formação, eu já fazia isso, fazia no Fórum da Desembarradora Saudosa, Maria Inês Gaspar, queridíssima, no Fórum de Direito Ambiental e também no Fórum de Processo Civil por eu lecionar processo civil. Eu conseguia falar tecnicamente da tutela preventiva na proteção dos animais e falava ali com o desembargador Jorge Magalhães, então presidente do Fórum de Processo Civil. A respeito da compaixão, a questão animal, ela impulsiona a nossa fraternidade maior em relação à compaixão. O teólogo cristão Humphrey Primant foi o autor de uma dissertação sobre o dever de compaixão e o pecado da crueldade contra animais brutos. Obra onde reconhece em sua tese central que, para além da aparência exterior ou da biologia do animal humano e não humano, há interesses comuns a todas as espécies animais que a ética não pode discriminar. E assim sendo, o sofrimento é o parâmetro máximo para ser considerado moralmente. Nenhum animal quer sofrer. Podem ter certeza disso. Nenhum animal quer a dor. E isso que Humphrey Primant, The Duty of Mercy, ele coloca isso de uma forma fantástica a respeito da aversão ao sofrimento. Então, é algo que a gente precisa reposicionar na nossa humanidade. E quando eu falo em visão pós-humana entre o sagrado e o justo, o que é o sagrado e o que é o justo e o que é o pós-humano? Onde é que nós nos ligamos enquanto humanos aos não-humanos? Ora, onde? Na vida. Nós somos detentores de vida pulsátil no nosso coração, nas nossas veias. A gente vive. A máquina não vive. Ah, René Descartes, a máquina não vive. A máquina tem falta de óleo. A inteligência artificial não vive. Embora seja inteligente, ela não vive. Agora, a vida, a vida tem a centelha divina e a centelha divina está no ser humano e está nos animais. É lá que nós nos encontramos. Nós humanos e nós não humanos. Ah, por que nós não humanos? Porque, engraçado, que muito do animal foi retirado do ser humano na sua definição, né? Restou para os animais toda a parte terrível, violenta, cruel, e para os humanos todas as virtudes. Tudo que é justo, belo, bom, é humano. E tudo que é feio, grotesco, é animalesco. Provocação para nossos debates. Bom, limitar o animal apenas para o uso do homem? Nós vamos fazer isso? Limitar o animal apenas para o uso do homem? Limitar a existência do animal com toda a sua vida, com toda a sua beleza, com a sua força, com a sua sensibilidade, com a sua sensiência, ele vai existir só para servir o homem? É isso mesmo? É. É isso que o bem-estar animal, o bem-estarismo, prega. Ele diz, não, vamos fazer o seguinte, a gente até entende o que o animal sente, mas vamos reduzir, reduce, refine, replace, a gente reduz o uso de animais e experiências, a gente refina, a gente reposiciona, mas vamos continuar usando, tá? Não, não vamos continuar usar, não, se a gente souber exatamente o que a gente está causando para nós mesmos e para o planeta. Ainda no meu livro, eu trabalho os animais sobre o olhar religioso, entre a liberdade e o equívoco. Isso aí é tema também para uma outra discussão, porque a gente tem que falar sobre conceito de liberdade, a liberdade limitada pela alteridade de Emanuel Levinas, o sacrifício e a culpa arquetípica diante da ética da compaixão por Freud, por Theodor Adorno e por Arthur Schopenhauer. Tantos expoentes, pensadores, filósofos, grandes gênios da humanidade defenderam os animais. Cadê agora a nossa lei defendendo? A gente tem que lembrar a lei que nós temos expoentes humanos na defesa dos animais. E aí vem os paradoxos, mais uma vez, sacrifícios com animais na ótica constitucional brasileira. Ora lá, vamos lá, eu já tinha ido para fora do Brasil, para o México, para Nova Orleans, para Portugal, para defender que a lei brasileira no artigo 225 impedia o sacrifício com animais. Eu já tinha feito isso, eu já tinha sido aplaudida no exterior, eu já tinha tido, na verdade, tinha feito amizades com professores com os quais eu trabalho até hoje, portugueses, porque lá em Portugal, embora Portugal tenha até um partido político em defesa dos animais, que é só para defesa dos animais, Portugal tinha uma lei, tem uma lei complementar, que autoriza no seu artigo 26, regulamenta o sacrifício religioso e diz que é possível a prática do sacrifício religioso. Então, quando eu expus a nossa Constituição Federal, eu fui super aplaudida, nossa, Brasil, Brasil, maravilha. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e resolveu autorizar o sacrifício religioso. Ele fez isso, gente, se baseando num precedente, num case norte-americano, que é um case que merece uma palestra também, que é o case da Lukumi Babaluai, que é o nome de uma igreja, da santeria, e que chegou à Suprema Corte norte-americana contra a cidade de Hylia, na Flórida, onde as crianças encontravam as manhãs, pelas manhãs, encontravam cabeça de bode na esquina, língua de boi pendurada na fiação, nas escadas das praças públicas, restos de animais, porque a santeria é muito violenta. A santeria é uma religião de origem africanista, mas eu queria dizer que os sacrifícios de animais não são peculiaridades das religiões africanas. Nós temos o sacrifício de animais na religião judaica, o abate kosher, o abate halal, na religião muçulmana, então é preciso se olhar de uma forma macro, com macrovisão. E o Supremo não teve essa macrovisão, ele criou uma questão identitária, religada à religião africana, entendeu que aquilo ali era racismo e foi lá e autorizou. Autorizou uma coisa que o constituinte originário não autoriza, gente. O constituinte que criou a lei originária mais alta do país não autoriza, mas aí uma tese do Supremo autorizou. A gente pode depois debater essa tese futuramente, porque é tema para grandes debates, porque dá para a gente discutir inclusive a laicidade estatal que o nosso Estado é laico. Então, como é que é agora, de repente, proteger uma religião em detrimento das outras? Então, muita discussão é necessária a respeito desse tema. Outro tema que vai tangenciar a questão do bem-estarismo e do abolicionismo é o abandono. Porque os animais, os pets, eles estão aí, né, nas casas, eles numericamente, eles são, vamos dizer assim, mais numerosos até do que os humanos, né, no Brasil. E temos cães e gatos num número abissal, mas o abandono também não deixa de ser aí cada vez mais volumoso. Eu fiz uma palestra sobre o abandono e o abandono é crime para o DEAP, né, e se for interessante, a gente faz aqui também uma outra abordagem, né, o DEAP é o Departamento de Sustentabilidade do Tribunal e eu faço uma outra abordagem aqui humana, né, para a gente trabalhar futuramente, porque é uma questão também que leva a vários outros conceitos que vão abranger uma reflexão crítica maior. Mas, essa imagem terrível que vocês estão vendo na tela das patas decepadas do cão pitbull, da raça pitbull sanção, originou a lei sanção, que é a lei 14.064 de 2020, que aumentou a pena de maus tratos para cães e gatos e o crime passou a ser punido com reclusão de cinco, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Ok, é bom que a gente tenha um aumento da punição, mas é ruim que a gente restringe a crueldade a cães e gatos. Então, essa discussão é muito longa. Os animais sob o olhar da ciência, entre a cura e a fraude, é outro capítulo do meu livro. Cada capítulo daria aí uma discussão muito forte, né? Então, eu já fiz também uma palestra aqui na Exage sobre métodos alternativos ao uso de animais. Propriamente, não foi métodos alternativos, foi a respeito do uso de animais pela indústria de cosméticos e a última decisão do Supremo proibindo, né? A utilização dos animais ou, na verdade, reputando constitucional uma lei do estado do Rio de Janeiro. Então, esse tema nós conseguimos vencer, muito embora em outros estados ela permaneça sendo uma realidade. Quando a gente fala em bem-estar animal, a teoria dos três R's reposicionar os animais, quando possível trocar animal por outra coisa, reduzir o uso de animais e refinar as técnicas, são extremamente hipócritas. Não tem como você reduzir o sofrimento de um animal que é usado como um doador sistemático numa clínica veterinária, um doador de sangue numa clínica veterinária ou num laboratório para pesquisas científicas. Não tem como. Não tem como fazer experiência em dolor com todos aqueles métodos terríveis. Então, isso realmente é hipócrita, sem contar que a gente tem que lembrar que as biologias são diferentes. Então, essa ideia de vou testar no animal e depois eu testo no humano, vamos continuar na estaca zero, porque os primeiros humanos serão sempre cobaias. As biologias são diversas. Está aí a talidomida para provar isso. A talidomida foi largamente, largamente testada em animais sem problema algum. Quando foi testada em seres humanos, deflagrou malformações e nós temos até hoje o Estado pagando aí umas verbas irrisórias para as vítimas da talidomida. A vivissecção e o uso de animais em experimentos é um tema que envolve a farma, a big farma, os laboratórios, a ciência. Vai ser muito difícil a gente conseguir acabar com isso, mas a gente tem que botar on the table, sobre a mesa para discutir a regulamentação das pesquisas. Testes com animais para a indústria de tabaco, vocês imaginam isso? Animais tendo que aspirar ali o tabaco para provar uma coisa ou outra. Que absurdo! Cachorros não fumam. isso é real, gente, está na internet aí, para quem quiser, joga que vocês vão ver a quantidade de imagens que está sendo disponibilizada há décadas. Teste Drazen, é ruim de ver mesmo, quem quiser, vira o rosto para ver, isso é um teste feito dentro do olho do animal, tá? Esse animal, claro que vai ser abatido depois, vai ser sacrificado, mas isso é um teste cosmético, é um teste para saber se aquele olho do animal aguenta o sabonete, aguenta o shampoo. Então, gente, é crueldade atrás de crueldade. 100 milhões de animais são mortos diariamente, todos os dias, nos laboratórios, eles são criados para morrer, eles são comercializados, criados e comercializados, apenas para a morte. É isso, gente, isso não é não é irreal, não, vocês que não sabem apenas não sabiam, apenas não sabiam, isso é real. E aí, outro, outro capítulo do meu livro fala dos animais das alimentações, na alimentação humana, né, entre a tradição e o vegetarianismo. Eu vou falar sobre carnismo e o ato de comer carne, né, em abrangência filosófica, um tema que também daria uma palestra. A carne no mercado e a contaminação da carne, isso aí pega para todo mundo, para carnívoros, para onívoros, quem gosta de bicho e não gosta de bicho, ninguém quer comer uma carne contaminada, aliás, ninguém quer comer nada contaminado. Mas, convido a todos a assistirem um documentário que não fala de animal, especificamente, não fala sobre a contaminação, o veneno está na mesa. Fala de agrotóxicos, Instituto Mina Rosa, está aí, disponível online, basta você entrar. O veneno está na mesa, você vai conseguir assistir. Mas, já que eu falei de um documentário, deixa eu falar de outro totalmente pró-animais, que é terráqueos, com a narração do Joaquim Fênix. O texto no original é Earthlings, terráqueos. Ah, gente, esse daí é dureza de assistir. Esse é só sobre a crueldade animal. mas vocês não vão ser os mesmos depois de assistir, porque vocês não vão ter como negar que vocês viram. Bom, transporte de animais vivos, prática comercial de violência animal, violação das normas brasileiras de bem-estar animal em transporte de animais, porque a gente não autorizava mais o transporte de animais vivos para exportação, e agora nós tivemos um precedente para a Turquia. O abate halal e o abate coxera, então esses animais na verdade foram encaminhados vivos numa viagem extremamente excruciante para eles, uma viagem em que eles morriam uns sobre os outros e o navio virava e eles ficavam sobre as fezes uns dos outros, uma coisa horrorosa, mas para chegar ao seu desiderato os que chegarem vivos vão ser abatidos no sistema do abate halal e coxer. Nós temos que evitar que isso aconteça. Desculpa, gente, espero que a assessoria puxe aqui. Temos que evitar que isso aconteça, a gente tem que trazer informação para as pessoas. Lembra que eu falei que para os animais de produção, os animais que vivem em factory farms, em fazendas de produção, eles vivem em um eterno campo de concentração, é uma eterna treblinka. Esses animais não veem a luz do dia, né? Muitas vezes, vocês já ouviram falar em carne de vitela, a vitela, na verdade, é separada da sua mãe com meses de vida, às vezes com dias de vida, nem meses, meses que nada, dias de vida para a carne ficar mais macia. Quem come vitela tem uma culpa a mais nisso? Qualquer abate animal é terrível. Eu não posso aceitar, né? Então, eu falo, outro dia eu fiz uma palestra aqui que um, vou falar que eu acho que não tem nenhum problema, um servidor fez uma observação dizendo que eu estava fazendo apologia ao vegetarianismo, eu só soube depois, se eu tivesse sabido durante a palestra, eu teria dito, olha, eu tenho uma palestra sobre vegetarianismo, não era aquela não, mas eu tenho e sem sombra de dúvida onde eu puder falar bem de uma dieta que se desprenda do consumo animal, eu falarei, mas eu não sou radical em nada, eu sou radical nas minhas crenças, mas eu convivo com pessoas que acreditam que estão fazendo a coisa certa, eu só peço que todo mundo se instrua, que todos nós saibamos o que a gente está fazendo para o planeta, e aí se você quiser continuar fazendo, tudo bem, é responsabilidade compartilhada. Manter os animais em cativeiro é caro demais para o planeta, eu tenho números, relatórios, em que eu posso mostrar verdades inconvenientes mesmo, mas muito mais inconvenientes do que aquelas do Al Gore, mas eu não vou trazer isso aqui para vocês que ficaria muito enfadonho, mas fica também para uma nova oportunidade sobre a sexta extinção em massa, sobre o uso da água no planeta em pastos, os números são avassaladores, então eu só resumo da seguinte forma, sabe aquela história da segunda-feira sem carne, faz diferença, um dia faz diferença na vida do planeta, na vida da humanidade. Olha só esse elemento aqui, observe, humanos 25%, animais de fazenda 75%, 75%, nos Estados Unidos e na Europa, mais de 75% dos antibióticos são usados na agricultura, não na medicina para humanos. Dá para pensar a respeito disso? Os antibióticos são usados para os animais que estão nas fazendas, para que eles sirvam de comida para os humanos, enquanto os humanos têm 25% de uso de antibióticos. É provocação, tá, gente? Isso aqui é para provocar, para pensar, para raciocinar, para... Peraí, gente, tem alguma coisa errada aqui. É só para isso, porque o assunto é muito rico. Outra coisa que eu trago aqui de 24 de março de 2021, é um relatório, está lá nas Nações Unidas, a agência da ONU, as agências da ONU lançam um relatório mundial sobre o desenvolvimento dos recursos híbridos, perdão, hídricos, híbrido, estou com o ensino híbrido na cabeça. Recursos hídricos. O consumo de água doce aumentou seis vezes no último século e continua a avançar a uma taxa de 1% ao ano, fruto do crescimento populacional, do desenvolvimento econômico e das alterações dos padrões de consumo. Muitas regiões enfrentam a chamada escassez econômica da água. Ela está fisicamente disponível, mas não há a infraestrutura necessária para o acesso. mas para irrigar os pastos há. E isso é um horizonte cuja previsão de crescimento no consumo é de quase 25% até 2030. Essas informações fazem parte do relatório lançado em evento online, organizado pela Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, e a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Tip of the iceberg, a pontinha do iceberg. Gente, olha lá, olha essa imagem, a brutalidade, a violência, a falta de empatia com os seres que vivem no nosso planeta fazem um abate animal. O que que esse algóis está fazendo aí? Ele está xingando, como vários vídeos da PETA, a PETA, People for Ethical Treatments, que é bastante conhecida, uma organização não governamental que defende os animais no Reino Unido, ela publica vídeos escabrosos, todos gravados por câmeras escondidas, mostrando a brutalidade desses agressores. Bom, produção animal e recursos hídricos, eu estou mostrando a fonte da Embrapa, agropecuária e o uso da água, o setor agropecuário é responsável pelos maiores usos da água no Brasil e no mundo e há um aumento crescente nas demandas associadas a esses usos, a esses usos nas últimas décadas. No Brasil, apenas entre 2000 e 2018, houve aumento de 55% do volume captado em mananciais, superficiais e subterrâneos para os usos. isso é para o setor agropecuário, ok? Parem para pensar nisso, isso não é para os humanos, isso é para você consumir mais carne, será que você precisa consumir mais carne ou será que alguém está lucrando com isso? Reparem aqui, olha, eu estou na página 16 de 325 páginas dessa produção animal de estudo sobre os recursos hídricos, né? Recursos hídricos e produção animal. E a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ok? Vocês estão entendendo o que a gente está mostrando? Nada é feito para os animais, gente, nada para os animais. A sexta extinção em massa já está acontecendo e ela pode ser a ameaça ambiental mais séria para a continuidade da vida humana e não humana no planeta Terra. Sabe por quê? Porque ela é irreversível. Não tem como a gente garantir as futuras gerações conviverem com aquilo que a gente está convivendo no nosso planeta. Não tem como mais. Temos que abrir os olhos, temos que mudar a nossa diretriz de vida enquanto há tempo. Paradoxo, mais uma vez, estou mesclando aqui. Cão de estimação e donos processam pet shop por danos no Rio Grande do Sul. A medida foi possível devido a uma lei aprovada na Assembleia Legislativa Gaúcha que coloca os animais domésticos de estimação como sujeitos de direito. Esse é o cãozinho Bosch. O Bosch, ele teve a mandíbula quebrada, né? E ele sofreu, na verdade, numa pet shop. Então, os seus donos tomaram uma atitude de processar a pet shop. E isso foi também um leading case, né? A gente chama de um leading case, a gente leva para congressos para mostrar que é um precedente da personalidade conferida ao animal. O animal teve o direito dele enquanto ser que vive tutelado e não para os seus donos. mas enquanto isso a lei continua sendo paradoxal, né? A gente tem um leading case e a gente não tem a legislação como um todo mudando por causa disso. Agora, reparem aqui, perdão, ai, eu acho que eu fui para trás. É, 2001, havia poder público pelos animais? Sim, havia Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais. Ela foi campeã em número de esterilização gratuitas nos minicentros cirúrgicos de esterilização gratuita. Essa era a secretária idealizadora, Maria Lúcia Frota, minha mãe, com muito orgulho, mas que ela também não aguentou o peso do resto da dificuldade de enquadrar e capitular tudo de crueldade que era feito contra os animais, naqueles quatro anos que ela esteve em frente da CEPDA, mas foi simplesmente a precursora disso para o Brasil inteiro. Ela ficou durante quatro anos, ela realmente trabalhou de uma forma hercúlea durante quatro anos, mas depois dos quatro anos a CEPDA sofreu desvios, ela foi substituída, outros valores foram colocados naquele balaio, vamos dizer assim, e o próprio programa Bicho Rio foi desvirtuado. Hoje existe ainda uma secretaria, outro dia uma assessora dessa secretaria me procurou querendo participar de debates animalistas, uma jovem moça claramente bem intencionada, claramente entusiasmada com a causa animal, mas infelizmente eu acredito que ela não saiba a origem de muitas modificações que foram criadas em desfavor dos animais desde 2001 para cá. A política da urbe foi descredenciada por completo e se há uma coisa que a gente precisa para que a gente tenha a nossa sanidade é de uma urbe sem zoonoses. Alguém já ouviu falar em zoonoses agora já por causa do coronavírus, né? Mas zoonoses, gente, significa que se eu tiver animais circulando nas ruas sem o devido poder público fazer o que a Constituição Federal manda, nós temos vetores de zoonoses e era assim que o poder público via o animal até 2001, apenas como um vetor de zoonoses. Tanto é que Maria Lúcia ela conseguiu fazer um convênio com a Colurbe para resolver alguns casos, era com a Colurbe porque o animal ela falava isso, expressão dela, né? Ela está viva? minha mãe, graças a Deus, ela fala isso, né? O lixo vivo das cidades, o animal urbano excedente é tratado como lixo vivo das cidades, ela tem publicações falando, conceituando assim, qual é a defesa do animal, o que é a defesa animal, a diferença, gente, eu queria chamar atenção primeiramente para a diferença entre defesa e proteção, né? Na verdade, muito se falou que proteção, que a proteção animal não seria propriamente correta, que proteção estaria ligada ao bem-estar animal e não a defesa que estaria ligada ao abolicionismo, mas eu vejo da seguinte forma, isso são firulas, sabe? A gente se pega em firulas que não ajudam em nada, não ajudam absolutamente em nada a realmente tirar os animais da forca, tirar os animais do sofrimento, dessa vala constante de sofrimento, esse casal defendia e protegia, recolhia animal nas ruas e protegia, bom, Cláudio infelizmente faleceu, nos deixou em 2013, mas a minha mãe ainda está viva, ainda está recolhendo animais, ainda está ajudando, ainda está fazendo, só que o que um particular consegue fazer se o poder público não fizer a sua parte? a gente não consegue muita coisa, a gente precisa fazer em conjunto, há diferença entre ativismo e ciência? Há, o ativismo vai para a rua, o ativismo recolhe, o ativismo bota a mão na massa, o ativismo se envolve diretamente e não tem tempo para construir, por exemplo, uma tese, como essa, é claro que eu não poderia estar nos dois lugares ao mesmo tempo, eu peço desculpas a todos os ativistas, que alguém tinha que fazer a tese, alguém tem que defender, então assim, cada um escolhe aquilo que pode construir de melhor e eu achei que eu podia construir melhor tecnicamente usando as minhas aptidões de professora, de acadêmica, tocando os corações, porque a minha parte emocional também não aguenta certas coisas, sabe? A gente fica bombardeado, tem pessoas que tem, Tabi, que como diz o autor de Grande Sertão Veredas, Tabi que fino e Tabi que grosso, tem gente que tem Tabi que grosso, eu tenho Tabi que fino e aí eu sofro muito, então eu prefiro entrar com a parte acadêmica, mas é claro que eu me envolvo também com o ativismo, mas eu defendo os protetores que vão aos locais para defender os animais, para levar a ração, mas a gente tem que orientar também esses ativistas numa série de questões, porque muitas vezes eles pensam que estão ajudando e acabam colocando aquele animal numa situação assim, terrível, como é o caso de colônias de gatos, uma delas apareceu aqui no tribunal, eu fui alertada por uma amiga, assessora de um desembargador, que me alertou que estava se formando uma colônia de gatos aqui num canteiro aqui do tribunal, foi assim que a gente construiu a nossa ação de capacitação no DEAP para capacitar inclusive profissionais da segurança, que se por acaso vir alguém deixando, abrindo um carro e deixando um gato ali, é crime, pode chamar a polícia, pode prender, porque é prisão e flagrante, e é pena de reclusão de dois a cinco anos, então, é isso, a gente tem que instruir. Animais sob o olhar ambiental, eu já fiz a crítica, heróis da natureza, inimigos dos animais, já citei professor Fábio Oliveira, já citei Daniel Lourenço, mas, na verdade, os animalistas defendem e, enquanto isso, a lei continua atrasada, então, a gente tem que falar dentro do Poder Judiciário. Entre o prenúncio e o futuro, porque o futuro seria uma coisa belíssima, o prenúncio, nossa, catastrófico, o que a gente tem é a sexta extinção em Marques pela frente. O animal e a equidade intergeracional no Brasil e no ensino vai depender muito daquilo que a gente conseguir ensinar para as futuras gerações, porque as futuras gerações, elas merecem ter um novo olhar em favor dos seres que sofrem, dos nossos animais, dos nossos amigos não humanos, dos nossos irmãos não humanos e da nossa grande família planetária. O Estado Ambiental e os princípios do Estado Ambiental têm que ser estudados. O interesse ambiental globalizado em tratados e pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, tem que ser explicado o olhar distorcido, o efeito backlash das vaquejadas, tem que ser mostrado que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais é tão pobre de espírito diante de tudo que a gente já aprendeu depois dela. tem muita coisa, gente, para ser estudada. Cláudio Cavalcante foi eleito para defender os animais e tem mais de 25 leis aprovadas. Proibição de rinha de galos, proibição de rinha de cães, proibição da realização da ablação parcial ou total de cordas vocais de animais no território do Rio de Janeiro, postos de atendimento veterinário gratuito. Está lá, está em vigor, a lei existe, agora o Executivo tem que cumprir o Executivo tem muita coisa para cumprir. Essa aqui era a minha filha, olha só, gente, ela tinha aqui, eu acho que, eu já não me lembro mais qual foi, se ela tinha 3, 4 anos por aí, né, e ela já foi criada dentro da defesa dos animais, vocês viram outra foto dela com agora 17 anos, né. Então, a lei 3402 dispõe sobre a proibição de utilização ou exibição de animais silvestres, nativos ou exóticos, domésticos ou domesticados em circos ou espetáculos congêneres, não temos circos com animais no município do Rio de Janeiro, sabia? Conquista de Cláudio Cavalcante, ele deu sangue para provar essa lei, foi difícil, e eu, modéstia à parte, construí a parte toda jurídica da lei, dessas leis, né, na verdade, Cláudia e a minha mãe não são da área jurídica, então, para passar na Comissão de Constituição e Justiça, era eu que estava lá, né, altera dispositivos da lei em 3.402 de maio de 2002, a lei 3.444 sobre a proibição e utilização ou exibição de animais silvestres, nativos ou exóticos, domésticos ou domesticados em circos e espetáculos. A lei 3.628 proíbe a realização de ablação parcial ou total das cordas vocais dos animais. Nós temos a 3.739 de 2004, caracterizando a esterilização gratuita de animais felinos e equinos, é muito importante a gente proteger também os cavalos, como função de saúde pública e institui sua prática como método oficial de controle populacional de zoonoses, proibindo o extermínio sistemático de animais urbanos. Gente, eu trouxe esse cartazinho de 2007, que foi a primeira palestra que eu ministrei no fórum da 66ª reunião do Fórum de Direito Ambiental da saudosa desembargadora Maria Colares em 2007. Então, eu já estava aqui, em 2007, eu já tinha meu título de mestre em Direito pela tutela preventiva da proteção aos animais, que, na verdade, eu ganhei em janeiro de 2005, terminei em 2004, ganhei em janeiro de 2005, e já estava palestrando em vários organismos, né, de defesa, até na UAB, na UAB também, eu já fiz uma palestra antes disso, então, muito jovem, eu já estava batalhando, né, e aí, olha só, cria o registro destinado ao controle da venda de animais de estimação nos estabelecimentos comerciais, essa lei, está em vigor até hoje, a lei que proíbe a permanência e manutenção de animais doadores de sangue em clínicas veterinárias, está em vigor até hoje, a lei que dispõe sobre animal comunitário, gente, isso foi uma palestra linda que eu dei na escola da magistratura depois, gostaria muito de reproduzir, vou reproduzir agora, né, a luz de novas leis como é a lei sanção, enfim, essas leis estão em vigor, existem, e nós precisamos conhecer para poder exigir do poder público que as cumpra, a lei 3845 de 2004 dispõe sobre a proibição de rinha de cães no município do Rio de Janeiro, vocês sabem que é proibido no município do Rio, então vai lá para outro município, né, pertinho, mas no município do Rio de Janeiro você não pode, proíbe também a realização de rodeios, estouradas ou eventos similares no município do Rio de Janeiro, não tem rodeio aqui, já repararam? Cláudio Cavalcante, mas não foi fácil não, gente, isso foi muito difícil, ele sofreu muito, ele sofreu muita retaliação, ele foi muito ridicularizado, chamavam ele de charlatão, sabe, sofreu muito, muito, muito para defender os animais, então esse legado eu acho que eu tenho que trazer, eu tenho que esclarecer a todos que eu puder que não é fácil defender os animais, se você quiser dar a sua cara a tapa, você vai sofrer muito, mas vale a pena, paradoxo entre o sagrado e o justo, o que é sagrado, o que é justo, gente, sagrado fazer um sacrifício com o animal, será que é? Será que é sagrado isso? Será que os deuses querem isso? Olha essa figura aqui desse animal com essa máscara, gente, a gente está acabando com o planeta, né, cadê a alteridade no reencontro? A gente tem que falar muito sobre isso, reconhecer o outro no seu valor mais intrínseco, o diferente, o desigual, seja ele humano ou não humano, e Jacques Derrida, o animal autobiográfico, ele pega e ele brinca com o cogito logo sou do do Descartes, né, e diz, o animal que logo eu sou, eu sou o animal, ao olhar para um gato, ele diz, quem é esse gato que me olha nu? Será que ele está vendo as minhas imperfeições? Eu estou nu e o animal está nu diante de mim? Mas eu nu, fico envergonhado e o animal, será que ele vê essa sutileza ou não? E ele me olha tão profundamente, quem é o gato que me olha nu? Gente, muita humanidade nisso, muita discussão literária. A visão pós-humana é justamente reconhecer a vulnerabilidade diante da vida, nada justifica a tortura. Uma das falas brilhantes de Cláudio Cavalcante, nada justifica a tortura. E o que foi a sépida em 2001? A sépida foi um marco divisório, foi um divisor de águas, foi um corte epistemológico na defesa do animal, porque criou o método único de esterilização gratuita para controlar a população de animais abandonados na URB. Outro dia, desembargador, não vou dizer o nome, um desembargador me ligou, muito gentil, falando de um caso, né, de um cachorro que tinha, um cachorro abandonado que tinha mordido uma pessoa e perguntando o que eu achava disso e ele dizendo eu quero condenar o Estado. Eu falei, desembargador, é uma questão filosófica, é profundíssimo isso, porque na verdade ao condenar o Estado o senhor vai estar quase empurrando o executivo para limar os animais todos das ruas e para instituir a carrocinha de novo. É isso. Se a gente conseguiu em 2001 emplacar uma esterilização gratuita como método único de controle populacional, cuidado, poder judiciário, pelo amor de Deus, cuidado, cuidado assessores de magistrados, cuidado desembargadores, ao fim e ao cabo, querendo ajudar, que a intenção era boa. Vocês podem chegar a praticar eugenia liberal de Habermas, que ele tanto condenava, ele falava nisso, na verdade ele não enfoca a questão específica dos animais, mas eu faço um paralelismo porque Habermas já foi usado equivocadamente para defender o bem-estarismo, para defender os comitês de ética médica e Habermas nunca falou sobre ética médica no sentido de sacrifício de animais ou de utilização dos animais em laboratórios, então há muito a que ser discutido. Gente, nada justifica a tortura. Esses animais aqui, os beagles, eles são extremamente dóceis, então em outubro de 2013 houve uma comoção, uma polêmica enorme porque houve uma invasão de ativistas, salve os ativistas que entraram no Instituto Royal e pegaram vários animais, beagles, esses cachorrinhos dóceis que na verdade iam ser sacrificados, eles já tinham sofrido todo tipo de estresse traumático, pós-traumático e no final das contas eles seriam sacrificados, eles nunca tinham visto nem a luz do sol, eles viviam em laboratórios e eles soltaram esses beagles, tem um documentário, a coisa mais linda do mundo, gente, a coisa mais linda do mundo e é um dos motivos de orgulho para o nosso Brasil termos ativistas que têm essa coragem, né? Os animais de produção estão sendo excluídos do escopo de proteção do artigo 225, eles estão sendo excluídos, mas o boi chora, sabia, gente? Eles têm, eles têm terror, eles, eles, se eles virem um algóis que causou uma uma lesão ou matou um outro boi parceiro, né? Ali, que vivia ali com eles, eles saem correndo, vocês sabiam disso? Que eles, eles saem disparada de pânico, adrenalina, todo mundo já ouviu falar, né? Que antes da barretada, adrenalina que o animal solta, vai contaminar a carne toda, todo mundo já ouviu falar nisso, mas o grave é que o artigo 225 na sua origem, o constituinte originário, ele previa a amplitude total da fauna e da flora, mas foi introduzido um parágrafo sétimo no artigo 225, que criou um conceito novo de crueldade e está, na verdade, reescrevendo a Constituição de uma forma equivocada. e eu não estou sozinha a falar sobre isso, eu tenho aí vários expoentes como o desembargador aposentado, Ingo Sarlett, que mudou até o título da obra dele, que era Direito Ambiental para Direito Constitucional Ecológico, era Direito Constitucional Ambiental, e agora ele mudou para Direito Constitucional Ecológico. Esse foi o tema do meu pós-doutorado, que eu terminei em dezembro do ano passado com muito orgulho também. Bom, a Lei 3844 de 2004 autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Bichos de Estimação nas Unidades da Rede Municipal do Ensino Público. Esse programa, ele visa a formar as futuras gerações já com o cuidado para com o animal, já conhecendo o respeito ao animal e as leis que existem para defender os animais. Todos sabemos que a carne faz mal à saúde, todos sabemos que a pecuária e os pastos destroem o meio ambiente, mas o motivo que me faz radicalmente vegetariano é a impossibilidade de aceitar que se mate um animal para comer. Cláudio Cavalcante, ator e ativista pelos direitos animais. Como vereador, conseguiu a proibição dos rodeios e dos circos com animais na cidade do Rio de Janeiro, entre outras leis, pelos animais. é bom que vocês saibam. Adoção responsável, outro tema super importante, esse gatinho aqui foi batizado com o nome de seu Jorge, porque é o nome do zelador da escola, da magistratura, e se vocês olharem bem, eu estou aqui no Paulo Ventura, numa palestra que eu ministrei lá, e a equipe lá da Emerge encontrou esse gatinho. Acho até que, na verdade, várias pessoas que são muito queridas, minhas, como a Josi, Josimere, a Ju, a Juliana, a própria Gabriela Simis, encontraram esse gatinho e a gente promoveu, foi bem na época da palestra, a gente promoveu na época a adoção dele pela Suípa, a Bebel da Suípa, esteve comigo na palestra e promoveu a adoção do seu Jorge. Foi belíssimo. Ele apareceu, inclusive, no evento. Últimas notícias, o especismo eletivo da lei sanção. Gente, eu já, eu sei que eu avancei muito na hora, já estou acabando aqui. Entrou em vigor a lei 14.0642 de 2020, publicada na imprensa oficial em 30 de setembro, apelidada de lei sanção e ela reduziu a causa animal de uma forma muito perigosa, porque ela restringe a cães e gatos. Ao nós reduzirmos a proteção a cães e gatos, indiretamente a gente permite as outras formas de crueldade. Muito obrigada, porque dar voz aos animais e ao planeta é manter a vida na nossa biosfera, na nossa terra. Então, eu só posso agradecer a paciência, a tolerância de todos. Eu sei que eu me estendi, eu me empolgo, mas eu espero que eu tenha conseguido tocar pelo menos um coraçãozinho para que a gente possa multiplicar a defesa animal cada vez mais. Muito obrigada. Lúcia, muito grato por suas palavras. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todos aqui estamos sensibilizados, também impactados pelas informações, pelo conhecimento, pela conscientização. A sua palestra tem fundamentalmente esse caráter, então, ela nos conscientiza de uma série de situações das quais vários de nós possivelmente já olhou, ela nos informa e ela nos sensibiliza. No chat, nós podemos acompanhar aqui várias manifestações, comentários, em harmonia, expressando aqui a indignação também, comunicando informações acerca, mobilizando aqui também intenções de atuar a partir de situações como essa em que somos esclarecidos sobre o que ocorre. Então, uma palestra como essa é fundamental, sem dúvida nenhuma, nós somos gratos e percebemos o seu entusiasmo, o seu envolvimento intelectual, emocional e pleno com o tema, isso é patente e uma evidência, você nos dá muitas evidências aqui do acerto de tê-la como convidada hoje. Eu tinha preparado, nós tínhamos preparado, eu havia enviado algumas perguntas para você, depois enviei outras, mas na verdade a sua palestra, como ela foi bastante ampla, ela contemplou a maior parte dos temas que já estavam presentes nas perguntas, nós temos poucos minutos, eu estou dando uma olhada aqui no chat, vou ler alguns comentários e talvez eu faça uma ou outra pergunta, porque na verdade você já contemplou, você já nos brindou com informações sobre tudo aquilo que, quase tudo aquilo que eu tinha intenção de propor como pergunta, isso é muito bom. então, vemos aqui declarações de afeto aqui, maravilhosa palestra, muito esclarecedora, a Vilma Moraes fala, agradecendo aqui também, muitos agradecimentos, parabéns aqui, falando da excelência da palestra, entre outras colocações afetivas, são várias, bastante semelhantes, bastante semelhantes, eu vou me deter sobre, talvez aqui sobre alguma pergunta, algum comentário um pouco mais amplo, mas é considerável aqui o número de manifestações aqui, nós tivemos a sua fala encerrada aí com, mantendo o número de, em torno de 300 pessoas conosco, todas aqui se, muitas delas aqui se manifestando, vamos ver aqui, Lemos, eu queria pedir desculpas a você, caso eu tenha, assim, atropelado as suas perguntas, não, não, de modo nenhum, por favor, eu sou uma eterna entusiasmada com a causa, então eu mesma me atropelo, é mais, não, é mais que compreensível, por favor, não, não, não há o que ser desculpado, porque foi justamente isso, você contemplou, os temas, quase todos os temas abordados, aqui a Rita Maria Vittal, por exemplo, no comentário um pouco mais amplo, diz aqui, linda palestra, e que o ativismo transcenda os limites do verbo, que nossa prática efetiva em favor de todas as espécies, vá da simples colocação de um tigelo de água na sombra, para que os animais de rua possam saciar a sua sede, até a fiscalização do cumprimento das leis de proteção à fauna e à flora, muito, não, então, uma consideração aqui importante, ela me lembrou, o comentário dela me lembrou a minha mãe, a minha mãe tem esse hábito, a minha mãe, que durante muito tempo ela não tinha, ela não, acho que foi devido à infância dela, ela não teve convívio com animais, então, só mais tarde, agora ela já está com uma certa idade, ela se afeiçoou mesmo, os animais, ela sempre quis ter, ela nunca tinha permitido, e agora, ela tem três gatos em casa, e ela há anos que ela coloca água para os cães, para os gatos, no portão, então, esse cuidado com os que estão expostos ao abandono, que seja, essa sugestão aqui da Rita Marcia, que seja uma sugestão, uma prática para aqueles que puderem desempenhá-la, nos que moram em casas, por exemplo, deixa eu ver mais algum outro comentário aqui, mais, destaques aqui, se tem alguma pergunta, que eu estou dando uma olhada nos comentários, porque às vezes tem uma pergunta e eu prefiro priorizar as perguntas da audiência, mas é isso, são várias manifestações aqui de apoio, fraternais, harmônicas com os temas que você nos apresentou, nós temos poucos minutos, eu vou, antes de ler, reler aquela declaração que vai ao encontro de tudo que foi dito, eu vou fazer uma única pergunta, acho que você não, talvez não tenha tocado, acho que eu me lembro pelo menos nesse ponto, talvez você possa nos dar um esclarecimento breve sobre o conceito de antropoceno, você falou sobre a sexta extinção em massa, você falou sobre o fato de ela estar sendo, é aquela exclusivamente provocada pela ação humana e acho que isso tem uma relação com a ideia de antropoceno, não? Perfeito, muito boa pergunta, Lemos, e muito bem colocada, na verdade, o antropoceno é uma era geológica, nós já entramos na era do antropoceno, então, o problema não é a gente ter entrado no antropoceno, o problema é que a gente entrou mal para caramba, a gente entrou, assim, destruindo tudo, é a sexta extinção em massa, então, na verdade, as eras geológicas, elas acontecem independentemente da ação humana, mas o ser humano está contribuindo para efeitos muito nocivos, tem situações, o próprio aquecimento global, ele acontece independentemente da ação humana, mas o ser humano está contribuindo de uma forma muito nociva, então, a questão é toda essa, na verdade, a conscientização é o passo inicial para que a gente entenda que quando se fala em antropoceno, a gente não está falando em algo que está longe, a gente está falando em algo que nós já estamos vivenciando e nós estamos vivenciando uma parte do fim daquilo que nós propiciamos, então, a gente tem que evitar o quanto antes que isso progrida. Sim, sim, nós já estamos próximos de finalizar, eu vou fazer uma outra breve consideração aqui ao encontro de tudo que você disse e aí você pode comentar essa minha observação que é a seguinte, no decorrer da sua palestra você aponta para inúmeros paradoxos, legislativos, relacionados à ética, justiça, direito, digamos assim, certas dicotomias entre o sagrado e o justo entre outros entre outros pares de dicotomias e um deles que eu gostaria de destacar ao pesquisar sobre o tema e eu venho lendo, me interessado muito por esse assunto nos últimos tempos, então, eu descobri recentemente que, por exemplo, a cultura judaica, a matriz de sagrado judaica, só mais recentemente, acho que, se não me engano, agora só em 2016 é que retomou a prática de sacrifícios de animais que havia sido interrompida há milênios, há dois milênios praticamente, com a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, a destruição do segundo templo, então, era um povo que praticava o sacrifício com uma simbologia e vendo os animais sacrificados como sagrados também, mas é uma cultura, é uma matriz de sagrado, digamos assim, melhor dizendo, que desde os seus primórdios na Torá se preocupava com o descanso dos animais, lá na Torá, nos primeiros livros, nos livros das escrituras sagradas judaicas, já está lá a preocupação com o descanso dos animais, não só do descanso humano, então, e é uma obra escrita mil e quinhentos anos antes de Cristo, aí eu fiquei, me deparei no outro dia aqui com uma consideração do livro de Provérbios, você falou sobre a centelha de vida, que é o que nos irmana, então, o livro de Provérbios fala que o justo tem consideração pela vida dos seus animais, está lá no livro de Provérbios, um livro poético, a gente está falando aqui de literatura também, do século X antes de Cristo, o livro de Eclesiastes fala que o fôlego de vida concedido por Deus aos seres viventes é o mesmo, não há diferença entre o fôlego de vida concedido ao homem e ao animal, isso já está lá nas escrituras também judaicas, e eu tinha lido algo aqui que diz respeito à concepção cristã também, você falou sobre a centelha divina, sagrada, e foi a passagem que eu li, você pode, talvez você não tenha podido ouvir, porque estava envolvida com a resolução dos problemas técnicos, é de uma autora que eu tenho lido, acompanhado o pensamento dela, tem familiarizado com o pensamento dela nos últimos tempos, ela é autora de um livro chamado A Ciência do Bom Viver, escrito em 1905, e eu fiquei muito surpreso com a sabedoria e a percepção que já estava lá nessa obra, o nome dela é Ellen White, é uma educadora, ela foi, escreveu sobre educação e uma série de outros temas, e ela é autora desse livro A Ciência do Bom Viver e no ano de 1905 ela escreveu o seguinte, eu quis compartilhar isso com todos vocês, com você, Lúcia em particular, ela diz o seguinte nesse livro, a inteligência apresentada por muitos mudos animais chega tão perto da inteligência humana que é um mistério, os animais veem e ouvem, amam, temem e sofrem, eles se servem de seus órgãos muito mais fielmente do que muitos seres humanos dos seus, manifestam simpatia e ternura para com seus companheiros de sofrimento, muitos animais mostram pelos que deles cuidam uma afeição muito superior a que é manifestada por alguns membros da raça humana, criam para com o homem apegos que se não rompem à custa de grandes sofrimentos de sua parte, então essas são as considerações aqui feitas por essa autora uma autora cristã no início do século passado que vai ao encontro daquilo que você nos propôs hoje. Lindas colocações, lemos, lindas colocações sábias e na verdade é isso que a gente tem que resgatar. Thomas Jefferson dizia eu temo pela minha espécie quando penso que Deus é justo. Então a gente tem que resgatar esses grandes expoentes pensadores que já defendiam os animais outrora. Então quer dizer a gente não está começando agora a gente só está construindo mais uma etapa da nossa evolução porque o ser humano tem que evoluir gente a gente está aqui diz a filosofia a gente está aqui para evoluir não é para outra coisa a gente está aqui não é para satisfazer a prazeres carnais a gente está aqui buscando uma evolução então vamos tentar evoluir enquanto seres humanos acolhendo aqueles que precisam assim como nós temos aversão ao sofrimento eles também precisam se distanciar do sofrimento e ter uma vida digna e uma vida digna para o animal é algo tão simples é ter direito às necessidades básicas dele enfim eu convido a todos a um pensamento mais reflexivo de como pode ser feito assim um olhar eu falo sempre isso um olhar modificado em relação ao desigual aquele que não é humano vamos tentar olhar para ele como se fosse um parceiro nosso se você quiser começar com um gato com um cachorro que está mais ali beleza é isso aí mas vamos tentar fazer isso vamos tentar pensar de uma forma mais fraterna e olha isso não quer dizer que você precise adotar um animal ou precise ter um animal na sua casa não você pode ajudar animais comunitários você pode ajudar indiretamente tem inúmeras formas de ajudar a consciência é a primeira delas então só agradeço demais a oportunidade eu enquanto você estava falando eu tive oportunidade aqui também de dar uma olhadinha no chat é comovente gente vocês não tem ideia da energia boa que vocês estão me dando da possibilidade de interferir de uma forma positiva na vida de alguém e assim de tantas pessoas e pessoas que eu admiro porque são todos de uma forma ou de outra quem vai procurar conversar sobre animais eu já admiro quem para aqui para conversar vamos conversar sobre os animais vamos entender já ganhou a minha meu afeto meu respeito minha afeição então olha muito obrigada a todos e todas eu estou muito comovida e estou mal habituada agora por vocês quero voltar quero fazer outras tá bom eu posso haver sem óculos se Deus quiser sem dúvida nenhuma são muitos os temas que podem ser explorados desdobrados nós tivemos aqui uma perspectiva panorâmica e então quero enfatizar aqui a importância dessa obra no pensamento jurídico contemporâneo então o link está no chat para que vocês possam quem deseja se aprofundar nos temas deixa eu falar uma coisa eu queria eu queria fazer uma colocação que uma uma orientanda minha né eu tenho algumas orientandas de monografia na emerg e de trabalhos científicos né de enfim graduação especialização mestrado e uma delas me deu uma dica né que eu queria ver se eu falava para vocês tem sim editora gz que você pode adquirir a obra diretamente lá mas tem também na Amazon agora a Amazon tem uma peculiaridade quem adquire tem condição de fazer depois uma avaliação e essa avaliação se você fizer uma avaliação positiva aquela obra já tem já começa a ter assim uma maior aceitação já começa a aparecer pois é eu estou falando tudo isso para vocês pelo seguinte porque realmente eu acho que são poucos autores que destinam né o produto da venda para só para defesa animal eu realmente eu só contribuo com os animais eu não quero ganhar nada através deles eu quero contribuir e eu acho que essa é a minha forma de contribuir eu fiquei muito feliz quando a gente teve um evento na Emerge em que na época foi o lançamento do meu outro livro e que a Suípa levou a maquininha de cartão de crédito e eles disseram ah quanto que você quer destinar eu falei não eu não quero eu quero tudo vocês levam vocês vendem e vocês levam e aquilo ali é como se eu estivesse tirando do bolso aquele dinheiro e estivesse doando a Suípa como eu não posso fazer essas doações volumosas infelizmente eu fico contribuindo dessa maneira e eu fico muito feliz de poder contribuir assim então ótimo muito bom olha a Sarah já disponibilizou aqui ó Lúcia o link da Amazon também para que os participantes possam adquirir dessa maneira também já está aqui no chat também ele fica disponível lá então vocês podem acessar a qualquer momento não precisa ser necessariamente agora eu vou finalizar antes de ouvir as suas palavras finais eu vou ler os dois o seu livro é muito impactante a gente abre já nas primeiras páginas nós temos as epígrafes fortes aqui que eu vou que eu vou que eu vou ler e antes eu vou sugerir eu tinha falado desse livro para você também vou falar para os nossos para a nossa audiência um livro chamado o que diriam os animais está intimamente relacionado a todas as propostas que você abordou aqui tematizou explorou é de uma filósofa contemporânea a Vancian Desprez é um livro muito recente 2021 se não me engano acho que é isso e trata então da possibilidade de a gente conhecer perspectivas dos animais dos animais então os capítulos tem os títulos assim por exemplo que interesse qual o interesse dos ratos nos experimentos os animais se veem como nós nos vemos como nós os vemos então são perguntas e provocações como as que você fez e eu vou finalizar além das epígrafes impactantes aqui a primeira é de Leonardo da Vinci da Vinci haverá um dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais nesse dia um crime contra um animal será considerado um crime contra toda a humanidade pensamento do Leonardo da Vinci e o outro é do Vitor Hugo o Vitor Hugo primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais somos muito gratos pela audiência de todos vocês foi um prazer tê-la conosco aqui Lúcia somos muito muito gratos por essa possibilidade de reflexão de conscientização de sensibilização quanto a um tema fundamental nos nossos tempos muito obrigada Lemos muito obrigada pela oportunidade eu tô reenergizada aqui eu tô muito feliz e já que você me deu a honra de ler algumas das colocações que eu coloco aqui no início do meu livro eu finalizo lendo algo que eu acho que é muito importante eu coloquei aqui também antes da apresentação né que este trabalho não foi escrito pelas minhas mãos foi escrito pelas patas dos irmãos que me fizeram companhia desde meus primeiros dias de vida eu as via e os sentia através de meus olhos meus sentidos e meu afeto ao passar a percebê-los através dos olhos dos outros o conteúdo desse trabalho foi se formando e se impondo a mim a eles meus agradecimentos primeiros a eles que de forma simples e eficaz ensinaram-me a verdadeira alteridade muito obrigado muito grato Lúcia muito grato a todos e que bom que um encontro como esse foi realizado um abraço a todos boa noite para você Lúcia muito grato somos todos muito grátis